Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta terça-feira. Veja os destaques desta edição. Itaipu Receita e PTI assinam convênio para a implantação de um mural inteligente na fronteira. Autoridades argentinas anunciam que, por enquanto, fronteiras do país continuarão fechadas. Um espaço maior para os visitantes no Viveiro das Araras, no Parque das Aves. E uma entrevista com o Cabo Cassol, na série de entrevistas com os vereadores eleitos. 8 de dezembro de 2020, o DC Notícias Web já está no ar. Uma novidade que vai auxiliar na segurança da fronteira é a muralha inteligente, que pretende usar drones, scanners e câmeras que serão utilizados na fiscalização durante 24 horas do dia. A solenidade para a assinatura do projeto Muralha Inteligente aconteceu no Centro Executivo da Itaipu. Assinaram os documentos a Itaipu Binacional, a Receita Federal e o PTI. O convênio busca utilizar a tecnologia no combate ao contrabando e ao descaminho em Foz do Iguaçu. Fazendo parte de mais uma etapa do Fronteira Tech, programa vinculado à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, órgão do Ministério da Economia, que foi lançado no final do ano passado. E inclui uma rede de drones sobrevoando as fronteiras 24 horas por dia, escâner de alta precisão fazendo a leitura das cargas dos caminhões e câmeras com tecnologia de última geração, verificando as placas dos veículos que entram e saem do Brasil. O convênio tem um investimento de cerca de R$ 19 milhões posteados pela Itaipu Binacional para a compra dos equipamentos e o restante do valor, R$ 1 milhão, serão doados em contrapartida pela Receita Federal. Correndo contra o tempo para entregar na data prevista, a reforma do Terminal de Transporte Urbano de Foz avança de forma acelerada. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu está investindo cerca de R$ 673 mil na reforma do Terminal de Transporte Urbano. Esta é a maior obra já realizada desde a sua inauguração em 2003. Os trabalhos incluem a regularização e compactação do terreno, substituição de todas as calhas, portas, revestimentos cerâmicos, iluminação, instalação de grama sintética e cobertura entre os blocos. A fachada do Terminal também será renovada, com a inclusão de elementos decorativos, uma cascata, espelho da água, iluminação e letreiro para facilitar a identificação do espaço. Na atual etapa das obras, a empresa responsável pela execução dos serviços está realizando a reforma dos bancos de concreto, pinturas, ajustes estruturais nos banheiros, entre outras ações. A reforma do TTU é fruto de muitas reivindicações da população. Mesmo com a crise causada pelo coronavírus, a Prefeitura de Foz do Iguaçu segue com o cronograma de obras em ritmo normal, conforme disse o prefeito em exercício, Nilton Bobato. Por enquanto, nada da abertura da Ponte da Fraternidade. O governador da província de Misiones, Oscar Herrera, manteve a posição de continuar com as fronteiras fechadas. Ele garantiu que o atual protocolo continuará em vigor. Neste caso, apenas os itens considerados essenciais poderão entrar no país. A regulamentação entrou em vigor em 20 de março, quando o decreto exigia quarentena abrangente para prevenir o coronavírus. Enfatiza o trabalho de enfermagem realizado pelos cidadãos para o cumprimento das medidas sanitárias. Nesse sentido, ele destacou que o número de infecções e emisiones também aumentou nos últimos meses. Embora estável, a epidemiologia pode ser tratada como um sistema de saúde bem responsivo. Herrera insiste na necessidade de fortalecer os cuidados de saúde para prevenir novos casos. Outro ponto sobre o qual o governador falou foi o movimento do turismo dentro da província após a reabertura do setor turístico nacional. E destacou que esta é uma etapa de extrema mobilidade mundial, por isso estão empenhando ao máximo. E ainda frisou que a responsabilidade social é maior do que qualquer outro aspecto. O Parque das Aves está reinaugurando o Viveiro das Araras, com mais espaço para os visitantes explorarem o atrativo. Poleiros feitos de materiais orgânicos e sustentáveis. Essas são as novas estruturas que proporcionam um contato maior das araras com os visitantes no viveiro do Parque das Aves, em Foz do Iguaçu. Além de deixar o ambiente com uma paisagem ainda mais natural. O espaço de visitação também foi ampliado. Tem 60 metros de comprimento, 15 metros de largura e 12 metros de altura. E abriga 104 aves, entre elas as araras canindé, arara azul, arara vermelha e outras espécies. E as aves poderão ser observadas mais de perto, mas não é permitido tocar nelas. Não deixando de lado, é claro, o bem-estar dos bichinhos. Já que o parque tem como foco a preservação de espécies e subespécies. E mais de dezenas de animais que estão no lugar são considerados oficialmente extintos da natureza. Ele será um dos defensores da segurança pública no próximo mandato no Legislativo Iguaçuense. O bate-papo na série de entrevistas com os vereadores eleitos em Foz é com o cabo Cassol. Ele é formado em Direito pela UDC, pós-graduado em Segurança Pública. Atualmente faz parte do Pelotão de Choque da PM do Paraná. Nosso entrevistado é o vereador eleito em Foz do Iguaçu com 1.355 votos pelo Podemos, Cabo Cassol. Seja muito bem-vindo ao DC Notícias Web. Tudo bem, é um prazer, é tudo meu, conversar com a UDC Notícias e conversar com os ouvintes que estão nos ouvindo. Cabo Cassol, comecei falando que você é formado em Direito, já tem uma formação, trabalha na Segurança Pública. Da onde surgiu essa ideia de concorrer a uma vaga no Legislativo? Então, como a nossa sociedade vem em uma constante mudança, eu passei a entender que a política é de extrema importância para a nossa vida em sociedade e a política séria, aquela política transparente, aquela política que vai aos anseios da grande massa, que é a grande população. Só tem uma maneira de nós mudarmos, indo à luta, indo a um campo pedir voto e entrar na política como vereador e tal, buscar algumas mudanças. E isso que me moveu eu a ser candidato e o povo entendeu a minha mensagem, entendeu a nossa mensagem e deu o voto de confiança, me proporcionando aí quatro anos de trabalho. Essa formação em Direito, já quando você fez Direito aqui pela UDC, se me recorda, me falou que se formou em 2014, já havia esse desejo de concorrer a algum cargo até por essa formação? Não, não. Essa formação, porque a minha área de atuação, que é a Segurança Pública, a Polícia Militar, então a gente trabalha no fio da navalha ali em questão de legalidade. E o Direito é a nossa ferramenta, as leis é a nossa ferramenta de atuação. Nós somos fiéis cumpridores da lei e estudar o Direito, estudar as leis, o nosso ordenamento jurídico, eu tinha certeza que traria para mim muito mais capacidade de desenvolver o meu trabalho. E dessa maneira eu fui lá e me formei em Direito, fiz uma pós-graduação na área de Segurança Pública para que eu tivesse condições de levar a minha população um trabalho de mais qualidade. 87% da Câmara será renovada. E o senhor faz parte desses 87%. É um desafio maior essa responsabilidade de dar essa resposta à população que tinha esse grande anseio de renovação? Sem dúvida, é muita responsabilidade. A população confiou nos novos que aí estão, em contrapartida ela vai cobrar trabalho, seriedade, transparência. E nós estamos aí agora para realmente levar ao anseio desta comunidade aquilo que ela espera, que é o bom trabalho do gestor público. Levar em frente aquilo que realmente é de interesse da comunidade, que venha trazer benefício de todas as maneiras para a grande massa que é a nossa população. É isso que eles esperam de nós, principalmente transparência. E do vereador ela espera o quê? Seriedade, fiscalização e aquilo que o vereador, para aquilo que ele existe, né? Que é a função do nato do vereador, que é a fiscalização, que é estar acompanhando para e passo aquilo que acontece, tanto no Executivo como no Legislativo. O senhor conhece bastante a área da Segurança Pública, com certeza também vai trabalhar em prol dessa área, mas muitas outras áreas em Foz do Iguaçu também carecem de um olhar especial do Legislativo, do Executivo em conjunto, que devem trabalhar com essa finalidade. Quais são as bandeiras do vereador eleito, Cabo Cassol, a partir de 2021? Eu acredito que a Administração Pública, o Executivo, ele que tem aí a grande missão de executar os grandes projetos, as grandes obras, tanto estruturantes como na área social, e o Legislativo está aí para fiscalizar e apoiar o Executivo daquilo que vier de interesse da comunidade. Segurança Pública é a área que eu atuo, então tenho um conhecimento da Segurança Pública, eu tenho uma atuação muito forte no esporte, eu exerço uma liderança na área esportiva, também vai ser uma das bandeiras em que eu também quero atuar, principalmente nas categorias de base, trazer a nossa molecada aí para que venha para o esporte. Então eu acredito que essas duas bandeiras e a família, né? Eu sou muito defensor da família, acredito na família, então essas vão ser algumas coisas que o Cabo Cassol vai ter como prioridades. Mas não que as demais coisas não sejam prioridades, todas as demais coisas que envolvem a Administração Pública é de extrema importância para a comunidade, porque dessa maneira ela se completa. Então tudo que tiver na Administração Pública de interesse da comunidade vai ter o apoio do Cabo Cassol incondicionalmente. Vocês têm um desafio bastante grande o ano que vem, Foz do Iguaçu luta pela retomada econômica, pelo crescimento, vocês têm realizado algumas reuniões com o pessoal do turismo, com algumas entidades que já pedem esse apoio e esse comprometimento a partir do ano que vem do Legislativo? Sem dúvida, a sociedade civil organizada tem uma preocupação muito grande e nós também temos essa preocupação, porque aqui vivem nossas famílias, o iguaçuense precisa buscar condições de sobreviver, e através do trabalho, da renda, aquilo que engloba a nossa sociedade. A Câmara Municipal tem que ser parceira dos grandes projetos da cidade e a retomada do crescimento econômico, sem dúvida, é um desafio a ser abraçado pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo empresarial, buscar recursos em Curitiba, principalmente em Brasília, a Itaipu está aí como grande parceira, já demonstrou uma grande vontade de ajudar a cidade, vem ajudando. Eu acredito que sim, Foz do Iguaçu ano que vem vai retomar, nós vamos ter uma grande cidade. Eu acredito que não vai faltar esforço de ambas as partes para que isso aconteça. Quando todo mundo se une, todo mundo sai ganhando, isso é importante. O que a comunidade iguaçuense pode esperar do vereador eleito, Cabo Caçol, a partir de 2021? Pode ter certeza que vão ter aqui no Cabo Caçol um cara parceiro, uma pessoa que vai trabalhar e muito pela sociedade, nós vamos agir com bastante ética, bastante legalidade, com muita transparência e principalmente muita seriedade. E acima de tudo, respeito pelo ser humano, respeitar nossas pessoas, nossas pessoas mais idosas, a família, as crianças, seja quem for, vai ter o nosso respeito. Todo mundo vai ter um tratamento igual como Cabo Caçol, de muito respeito e de muita seriedade. E dizer que vão ter aqui um parceiro. Cabo Caçol, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no DC Notícias Web e lhe desejar muito sucesso nesse trabalho, que é o que a população espera, que é o que a população tem um grande anseio por melhorias, por pessoas comprometidas com muito trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de vocês terem me chamado aqui, dizer que sempre estarei à disposição para responder os questionamentos que possam, porventura, venham surgir. E dizer que trabalho. A partir de 2021, trabalhar foi o que a gente sempre fez, então nós só vamos trocar de área, vamos sair da segurança e vamos atuar agora lá no legislativo. Mas com muita vontade, a população pode esperar um Cabo Caçol aguerrido, um Cabo Caçol que vai para cima dos problemas. Obrigada, vereador. E o DC Notícias Web desta terça fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Você pode acompanhar as nossas reportagens, as nossas publicações em nossas redes sociais oficiais. Obrigada mais uma vez pela sua companhia e até amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho